Mãe, a casa tá um brinco, viu? Você já tá na estrada? Esses são modos de receber tua irmã Nem tomei banho ainda, o enfermeiro não veio Papai te mandou um beijo Leva só essas que estão levinhas E você não nota porque o nariz acostuma Mas o quarto da mamãe tá com um pouco de cheiro de xixi Virginha Minha irmã, você tá no parabéns A casa tá um brinco Wanda e Valkyria se uniram, né? Pra quê? Pra me perseguir Vem, tirei empregada Não me esquece o passado que você não gosta Eu só lembro das coisas boas Eu queria muito cozinhar esta noite Pra homenagear o papai Já tá tudo encomendado Não se preocupe, vocês vão gostar da comida Ela não pode achar que essa casa é dela Ela não tá falando coisa com coisa Quem aceita manter a tradição da família E homenagear seu Vladimir O que você tá fazendo com ela, Amanda? Abre pra mim, por favor Abre pra mim, por favor